Andando pelas ruas de Campo Grande, cada dia que passa, mais você flagra carros especiais, principalmente carros antigos. E andando no último domingo aqui na Avenida Afonso Pena com a Via Parque, eu flagrei este Flymon Satélite. E acredite, meu amigo, este carro aqui é um dos três que tem registrado no Brasil. Ou seja, uma super raridade. E o feliz proprietário desta máquina aqui é o Renato Olmedo. Vou chamá-lo aqui para ele falar um pouquinho sobre este carro. Tudo bem, Renato? Bom dia, tudo bem? Tudo jóia. Você realmente tem um carro, além de ser uma raridade, está em perfeito estado de conservação. Mas nem sempre foi assim, né, Renato? É verdade. Esse carro, quando eu comprei ele, só uns 15 anos atrás, dava dó de ver o carro. Porque era bem judiado, tanto na parte mecânica, como de funilaria, como de estofamento também. E foram 10 anos trabalhando duro em cima do carro para ficar nesse estado que está hoje. Ok. E esse carro, você estava me dizendo, ele é 1971, né? 71, isso mesmo. E vieram 11 para o Brasil e registrado hoje só tem três, o seu e mais dois. Na época, registro, assim, a história que nós temos é que vieram mais ou menos uns 15 carros. E hoje registrados constam três. Hoje tem esse aqui em Campo Grande, né? Que eu vim de São Paulo para cá. Tem um outro lá em São Paulo ainda e tem um em Brasília registrado. É os três que nós temos notícias hoje que tem andando por aí, né? Se tiver algum outro, deve estar bem escondido. Na questão de pintura, Renato, você estava me dizendo que foi realmente feito um trabalho muito diferenciado. Só na questão do polimento já teve todo aí um trabalho que não se vê normalmente na hora de você restaurar um carro, né? Exatamente. Só gasto com lixa para fazer o polimento dele. Já foram mais de mil reais só em lixa. Na grade original dela, os faróis ficavam aparentes e a lanterna ficava do lado dos faróis, né? Mas essa grade fechada, imitando o charge, ela é realmente muito bonita. Então dá um ar assim mais agressivo, mais esportivo no carro. Esse aqui, ele é um motor V8, original, né? Só que tem algumas coisas a mais para deixar o carro mais atual, uma mecânica mais fácil, né? Ele foi feito a parte de coletor. Tem coletor de admissão dimensionado, tem coletor de escapamento também dimensionado para o carro ficar mais esperto. Ele usa uma quadrigete, uma rola e 600 a vácuo. O comando de emissão dele é um comando da Summit, bem graduado, para o carro render melhor. A corrente do comando também é a corrente dupla da Summit. E na questão interna, o que você poderia destacar que foi feito, que é diferenciado, no caso, nesse carro? Toda a tapeçaria. Vocês podem ver que é uma coisa totalmente diferente. O carro, ele é monocromático. Ele é azul por dentro e azul por fora também. A única coisa que eu mudei foi na forração dos bancos. Como eu fiz o carro mais esportivo, eu procurei na internet e achei esses bancos. E, na verdade, essa forração, ela é original do Plymouth também. Só que do modelo GTX, que é a versão esportiva. Ok, eu vou chamar a Daniela, que está se escondendo ali. Vem aqui, Daniela. Porque a história dos dois não é apenas... A história do Renato, na verdade, não é solo com relação aqui a esse carro aqui realmente sensacional. A Daniela, esposa, conheceu o Renato. O carro ainda estava quase... estava desmontado, na verdade. Ainda estava na lata, feio. E tem que gostar também, porque vai tempo, dedicação e investimento financeiro. E muito, muito investimento. E muito tempo também. Ok. Então, se você estiver andando no final de semana aqui pela Fonspenna, Via Parque, fique de olhos atentos que você pode encontrar o Renato e também a Daniela passeando com a sua raridade. Esse Plymouth, ano 1971, modelo satélite. Renato, eu não vou resistir, mas eu quero dar uma voltinha na sua máquina. Pode ser? Bora. Então, vamos lá? Eu vou entrar aqui. Motor forte, hein? Olha só o roubo dele. E se você que está nos assistindo tem um carro diferente ou tirou a foto ao lado de um carro diferente, você vai poder participar do nosso programa. Mande a sua foto para o nosso e-mail, contato, arroba, carrosemarcas.com. Mande também ali no e-mail um breve histórico de como foi o encontro com esse carro, o que aconteceu, onde você viu o carro, para que nós possamos, então, colocar no programa. E também tivemos um outro flagra, que foi um Corvette Stringray, que passou aqui por Campo Grande, vindo de Assunção, no Paraguai, em direção ao Rio de Janeiro. E nós clicamos o Ricardo Vilhalba, que fez essa aventura, e aí está as fotos dessa outra realidade, que segue para o Rio de Janeiro para ser restaurado. Então, lembrando, você que quer participar, tem um carro especial, tirou foto ao lado de um carro diferente, tunado, um carro engraçado, quem sabe? Participe, mande um e-mail para contato, arroba, carrosemarcas.com, que você vai participar do programa. Renato, obrigado, parabéns pelo carro, Daniel e também. Carros e Marcas TV, mostrando o que tem de diferente aqui em Campo Grande. Carros e Marcas TV, mostrando o que tem de diferente aqui em Campo Grande.